Lá na terra encantada dos unicórnios Toda alegria e cor que você possa imaginar Vamos ter uma festa pra lá de especial Com muita diversão a noite inteira sem parar Rocha de arco-íris, sonho cor de rosa Festa do pijama do unicórnio é só animação Soltando na cama elástica, que combinação Temos tos brilhantes e muita fantasia Dançando ao som da música mágica Aproveite o dia, sonho mágico no reino dos unicórnios Vem participar, noite de encanto e diversão Pode chegar Mágica, aproveite o dia, sonho mágico no reino Dos unicórnios, vem participar Noite de encanto e diversão Pode chegar Lá na terra encantada dos unicórnios Toda alegria e cor que você possa imaginar Vamos ter uma festa pra lá de especial Com muita diversão a noite inteira sem parar Rocha de arco-íris, sonho cor de rosa Festa do pijama do unicórnio é só animação Soltando na cama elástica, que combinação Temos tos brilhantes e muita fantasia Dançando ao som da música mágica Dançando ao som da música mágica Aproveite o dia, sonho mágico no reino dos unicórnios Vem participar, noite de encanto e diversão Pode chegar Festa do pijama do unicórnio é só animação Soltando na cama elástica, que combinação Temos tos brilhantes e muita fantasia Dançando ao som da música mágica Aproveite o dia, sonho mágico no reino dos unicórnios Vem participar, noite de encanto e diversão Pode chegar Aproveite o dia, sonho mágico no reino dos unicórnio é só animação Tchau Tchau